Está acabando, a Copa América entra na sua última semana e quatro seleções seguem vivas na briga pelo título do campeonato de seleções mais antigos do planeta. Sonho que nesse ano foi interrompido bem precocemente pela seleção brasileira, que deu adeus à competição com mais uma atuação muito decepcionante. A seleção de Dorival Júnior foi eliminada pelo Uruguai nos pênaltis, após um empate marcado pelas disputas físicas e por pouco futebol. Nas penalidades, um roteiro parecido com o da Copa do Mundo. Sérgio Rocher defendeu a primeira cobrança de Edre Militão, Douglas Luiz acertou a trave, Alisson até pegou um pênalti, mas não deu Brasil fora. E o Uruguai enfrentará na quarta-feira a seleção da Colômbia, que passou por cima do Panamá, goleada por 5x0 com mais um show de Ramos Rodrigues e com destaque para esse golaço de Luiz Dias. Do outro lado da chave, a atual campeã do mundo Argentina sofreu, mas venceu o Equador nos pênaltis. Mesmo com essa cavadinha sem sucesso de Lionel Messi, a estrela de Dibu Martínez apareceu de novo e Los Hermanos estão na semi para enfrentar o Canadá, que também passou pela tensão das penalidades máximas e eliminou a Venezuela. Quem será o campeão da Copa América 2024? A gente descobre no próximo domingo e você fica ligadinho de tudo aqui no Conexão Esportes. E aí